São João, São João de Natal, não tem igual São João de Natal Nesta terça, a Arena das Dunas vai dançar com o som de Zé Hilton do Acordeon, Valquíria Santos e Bruno e Marrone Na quarta é a vez de Marina Elali, Valdones e Michele Andrade agitando geral, não perca! São João de Natal, festa em toda a cidade, realização Prefeitura do Natal, vice! Tchau!